É tempo de clamar, de se humilhar, de se converter e tempo de se arrepender O noivo vem aí, a noiva vai subir e num piscar de olhos muitos irão sumir É tempo de clamar, de se humilhar, de se converter e tempo de se arrepender O noivo vem aí, a noiva vai subir e num piscar de olhos muitos irão A porta da graça ainda não se fechou, o Espírito de Deus ainda não se retirou, seja livre Existe um Deus que pode fazer o impossível possível acontecer Promete e faz, ele é capaz, ele é temendo todo poderoso, ele é demais A verdadeira fé não idolatra os homens, pois ela está ligada na palavra que é fiel A fé que é verdadeira permanece inabalável, a verdadeira fé que faz seu povo ver o céu Pela fé vou marchar e sei que vou chegar Pela fé eu vou crer, crendo eu vou vencer Pela fé vou orar e Deus vai me escutar Pela fé eu sei que o meu milagre logo vai chegar Eu vou marchando, vou e não posso parar Com Deus na minha frente o mal não vai ganhar Eu sou soldado do batalhão de Cristo Eu tenho uma aliança e não posso parar Sou soldado do batalhão de Cristo 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 Sou rompendo sobre as lumes do céu Ele vem buscar aquele que for fiel Ele vem e todo olho então há de ver O Senhor ressurgir, retornar com poder Ele vem e todo joelho se dobrará Ele vem e toda língua conversará Ele é o Senhor, Ele é rei dos reis Que voltou pra cumprir a promessa que fez Jesus, em teu nome eu tenho a vida Jesus, em teu nome eu tenho a paz Jesus, em teu nome eu tenho a cura Jesus, em teu nome ninguém me segura Jesus, em teu nome eu tenho a vida Jesus, em teu nome eu tenho a paz Jesus, em teu nome eu tenho a cura Jesus, em teu nome ninguém me segura Campeão, você nasceu para vencer Campeão, o inimigo não vai te deter Campeão, quem te viu entrar na guerra vai ter que ver Você vencer Vou vencer O choro pode uma noite durar Mas a vitória virá ao amanhecer Eu vou vencer 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 Eu vou vencer